O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, pé inabalável, peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, é, e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela Antena verde, pra nós embrassar, chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cá, vida de artista, todas elas querem imitar É o púzido rudo, tá com a chinupeito, sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, é, 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 e eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testa nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o púzido rudo, tá com a chinupeito, sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito, arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na blitz, eles mandam encostar, fala que sou ganso, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar, passando a mil, eu dou fuga, quero rapar Eu sei bem que essas danadas quer me dar, não pode me sentar Eu sei bem que essas danadas quer me dar, não pode me sentar Não pode me sentar